Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Do El Links! E dessa vez aquele vídeo sem edição e cheio de sono! Estou com muito sono, estou com tanto sono que eu acabei de perceber que eu não botei meu boné pra gravar. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo em nome de trazer conteúdo pra vocês. Qual a ideia do vídeo de hoje? É um vídeo que a gente está gravando às 5h04 da manhã, nesse exato momento. Que é um vídeo sobre a vida desse rapaz aí, o retorno desse cara. Que é o Yami Yu-Gi, né? Versão Super Yami Yu-Gi na real, né? Que a gente chama de Super Yu-Gi, mas na verdade o jogo chama de... Qual o nome desse desgraçado aqui, né? É, Yami Épico. É, Yami Épico está aqui, né? Ele foi um personagem que deu bastante bom, assim, porque a comunidade gostou muito da primeira vida com ele. É um personagem bem difícil de farmar, de coisa de passagem. Eu já postei outros dois decks que farmam ele anteriormente, então aqueles decks do vídeo passado estão funcionando. A ideia hoje é mostrar um terceiro deck, né? Pra você ter mais uma opção aí pra farmar o Yami Épico, beleza? Ele trouxe duas cartas novas, né? E também trouxe as cartas antigas dele. E também tem a chance aqui de você, se você duela 20 vezes contra ele, você ganha uma habilidade nova aqui com o Yami Yu-Gi. Que é a mesma habilidade que o Arcana tem, só que agora você vai conseguir botar ela com o Yami Yu-Gi, basicamente. Se você tá em Narnia aí, ou é recente no jogo e não sabe o que é o Yami Yu-Gi e tudo mais. É um personagem que ele aparece na rua, beleza? Diferente da Maia aqui, que ela aparece numa bolinha. Você tem esse super personagem que aparece na rua, que ele é uma versão diferente da que tá indo portão. Dentro desse hexágono aqui, né? Porque tá a metade tampada aqui, mas é uns seis lados, é um hexágono. E além disso, esse super Yu-Gi, ele rebobina, ele aparece novamente, podemos dizer assim, de acordo com essa frase aqui, tá vendo? Yami Yu-Gi apareceu no mundo de duelo DM. Eu vou enfrentar ele aqui, não vou enfrentar ele aqui no caso, porque ele aparece level 30, né? Eu que sou de nível muito alto, tô na missão 59, tô na missão lá em cima, ele fica variando entre o 30 e o 40 pra mim. Mas a ideia é você farmar mais o 40, o 30 você meio que tipo assim, pode até farmar, se você estiver querendo muito carta. Mas geralmente ele usa um outro deck, e o deck geralmente a gente posta, às vezes não funciona contra o level 30. Então, fique atento a isso. O deck que a gente tá postando aqui é um deck level 40, porque no level 40 a chance de você dropar é melhor. O que significa que eu tô otimizando meu tempo, não tô gastando meu tempo à toa, tô usando da melhor maneira possível. Enfim, beleza, o Yami Yu-Gi você derrotou ele, aí pra ele aparecer de novo, você vai ter que zerar os NPCs aqui. E claro, se você joga poucas vezes por dia, a tendência é que esse pouquinho que você joga, ele apareça muitas vezes, tá? Se você joga o dia inteiro, é natural ele demorar muito pra aparecer, beleza? É uma coisa da Konami, não sei, porque tem uma variável de tempo, além da variável de zerar o NPC. Mas enfim, já falei demais aqui, que eu tô tentando deixar o vídeo gordinho pra bater os 10 minutos do YouTube. Vamos falar aqui sobre os drops dele. Ele trouxe cartas antigas, tá? Que das antigas, a única que teve alguma relevância, eu vou brincar bastante aqui, foi o Gaiva. Gaiva, Gaiva, Gaia, o Cavaleiro Epetuoso em Carga. Por quê? Porque ele é um monstro que pode entrar no campo, ele tem nível alto, então ele pode entrar com esse nível alto em campo, isso é legal. Ele quando é tributado, ele busca um soldado lustro negro, né, de dentro do deck, né? Então, vale a pena você pegar esse cara, tá? As demais cartas aqui dele são meio que tipo assim, é, tem aí, né? Ele não trouxe, diga-se de passagem, o mago, o manto do mago e também aquele mago negro UR dele. Eu tô até decepcionado, acho que já não tem trago, trazido ele pra cá, beleza? Mas o Cavaleiro trouxe duas cartas novas, ele trouxe um Exódia novo aqui, né? Um Exódia de uma carta só, que é um monstro que você usar lá com o Yugizinho, naquele deck dele, onde a única forma que você tem de acessar aquelas peças do Exódia, das partes do Exódia, né? É isso aqui. E ele é legal, vai ter um deck fofão, deve dar pra brincar alguma coisa, vou tentar postar vídeo no canal. Mas o mais interessante, na real, é o Comandante Arquidemônio, porque ele é um arquidemônio bem legal. Porque ele entra no campo de maneira fácil, destruindo um arquidemônio no campo. E ele também tem um outro efeito aqui, de que ele pode, se ele é destruído, ele traz alguém pro campo. Isso é interessante, ele é um demônio bacana. Vale a pena você pegar ele também, porque eu vou tentar postar vídeo com esses dois cards aqui para os próximos dias, beleza? Eles vão ver o que é a sorte, o que é a build, nossos testes em live acontece. Então fica o meu convite aí. Participe das lives, cara! Eu fiz live até ainda agora, então eu só parei só pra lavar o rosto e voltar e encerrei a live. Então gravando esse vídeo aqui, eu testei esse deck em live. Ele começou falhando, porque a gente deu muito azar. A galera ficou até rindo e pediu botar um banho de sal grosso. Mas depois que as coisas entraram no funcionamento padrão, ele começou a funcionar. Qual é o deck de farm que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje? É o deck de farm aqui de fada. Lembrando que eu já postei já um deck de far... de is-ra? Ha não, de is-life. E um outro deck de ojama do vídeo passado, que eu vou ter mostrado no card. Qualquer coisa, ele tá aqui no primeiro vídeo da descrição. Mas esse deck de ha aqui, ele é diferente do deck de ha que a gente mostrou com o Sartorius. Mas cheio de Sartorius aqui, na verdade ele é diferente mesmo. E Super Yugi, deixa eu botar aqui, Super Yugi. Ele é um deck diferente, por quê? Porque esse Super Yugi, ele tem duas maneiras de te derrotar. Você tem que saber quando montar um deck de fase, tem que pensar como é que ele vai te derrotar. Esse Super Yugi, ele tem maneiras de destruir cartas mágicas e destruir monstros, tá? Uma vez todas as cartas mágicas e uma vez o único monstro. Esses são os recursos que ele tem. Além também que ele consegue resolver as coisas na porrada. Ele consegue fazer o Mago Negro chegar a 5.500 de ataque. Então eu preciso de algum deck que ele ficar com ataque alto, ele destruir meus monstros. Fique tranquilo. Eu já até comentei em live que a gente não tem que ficar procurando negar o que o cara tá fazendo. Negar é a última opção. Você tem que deixar ele jogando, entendeu? Deixa ele jogando e vai dar errado. Parece que o Bell também funciona, mas eu não tive êxito testando o Bell. Mas você pode testar aí por conta própria. Mas o deck funcionou muito bem. Como é que ele consiste? Você vai colocar as nuvens. As nuvens são indestrutíveis por batalha, beleza? Então isso faz elas ficarem no campo. Além disso, você vai botar o Santuário do Céu aqui também. Que você consegue buscar ele com o Zeradias, tá? As nuvenzinhas aqui podem ser qualquer nuvem nesse deck, beleza? Você vai escrever aqui Nebulho e na verdade você pode botar aqui... Acho que tem até nuvens melhores. Seria melhor você colocar até as nuvens que tem mais ataque do que essas que eu coloquei, beleza? Porque essas aqui que eu coloquei, elas já estavam. Você pode rodar essa nuvem gordinha aqui, tá? O Austotrautos aqui. Esse outro aqui não, que esse aqui é estranho pra entrar em campo. Acho que esse aqui também pode rodar, mas esse aqui tem ataque também. Tem 900 de ataque, então esse aqui pode ficar. Então você pode tirar esse cara aqui, por exemplo, pra tu ver como é que o deck é mutável. E botar esse gordinha aqui, porque o efeito não... O efeito dele não importa, beleza? Aí você vai colocar a nuvem aqui com o campo. Lembrando que esse campo você pega na ranqueada. As nuvens você, cada um pega num lugar diferente. Essa aqui você pega no Gaia. Então se você montou com a A que você tem ela. Essa aqui você pega no Gaia também, então você deve ter ele também. O Zeradias você pega em bilhete SR ou ainda no evento da Téia que teve lá atrás, beleza? Então você vai montar esse combo. Com as joaninhas douradas, e é importante que seja a joaninha dourada, você pode usar outra carta de ficar se curando, como aquela outra que eu mostrei no vídeo lá do Sartorius. A joaninha de um pack meio merda, que é o Primal Buster, mas acho que muita gente jogou de Burn. Vai ter. Você pode usar aquela armadilha que se cura, que eu esqueci o nome, e ela tá lá no deck do Sartorius. Só que o que acontece, o Yugi destrói carta mágica. Então ele pode destruir essa carta antes que você, de certa forma... Caramba, cadê a carta aqui? Eu vou ter que botar filtro, cor... Cadê? Filtro... Cadê? Recuperação de vida tem aqui. Aumento... Não, aumentar PV. Isso que eu quero. Deixa eu excluir isso aqui. Ué? Ué, gente? Tem... Ah, tá. Eu marquei o efeito de monstro. Eu quero marcar o efeito de armadilha. Vou montar PV, desculpa. Vamos lá. Cadê? Essa carta aqui que eu tava falando, ela fica curando sua vida, ela é drop da Té, então ela de fato é uma opção free to play. Se é drop, é free to play, galera. É só jogar o jogo que você tem acesso. Não precisa de gema. Se não precisa de gema, definitivamente é free to play. E... Você tem cartas aqui pra acelerar um pouco o processo, como o legado de Akita Garatsu aqui. Você também tem o Jarro da Ganança. Você pode substituir eles pela aquela fadinha que compra a carta, que eu esqueci o nome também. Pode ser até uma opção pra você encher mais a vida, caso você opte por usar aquela trap lá, já que você vai ficar suscetível a encher menos vida, já que a Joaninha, ela não é destruída pela taquia de magia negra do mago negro, né? Então é isso que acontece. Cadê fada? E tem a mecânica aqui de compra. Compra. Fada, compra. Que vai aparecer. Essa fada aqui que eu tô falando, você pode botar essa fada aqui, a Skellangel. Você vai comprar ela, vai ganhar vida e vai dar certo. Mas é mais lento que isso aqui, de certa forma. E pode dar ruim também. Mas isso aqui é o melhor que tem. E, por final, você vai invocar o Dragonal de Ralo. Você vai ativar o efeito dele. Vai pegar toda a pontuação de vida que você fez. Absurda. Vai transferir pra ele e ativar, beleza? O efeito dele e você vai finalizar, ok? Já te expliquei o deck. Tem muito o que falar. Não precisa de extra deck. Não precisa de nada. Ele não tem defesa. Então é só atacar no final que vai dar certo. Eu, por mais que eu esteja mostrando minha conta aqui, eu não consegui salvar replays na minha conta. Eu tive que usar a conta do italiano pra salvar os replays aqui. Vou dar uma olhada aqui na conta do italiano aqui. Tem vários replays aqui. Acho que esse penúltimo replay é muito bom porque tem uma dificuldade que rola nele. Esse primeiro replay aqui é o replay tipo God, tá ligado? Veio tudo perfeito. E foi tudo por santo. O que eu acho que eu vou mostrar? Não sei. Não sei. Vou mostrar esse aqui que as coisas já eram um pouco erradas. Qualquer coisa eu pauso e tento dar uma explicadinha do que aconteceu e tudo mais. Ai meu Deus, eu tô com som. Tô doido pra dormir. Eu já pedi pra você deixar o like nesse vídeo? Deixa o like aí, né cara? Chegou até o replay? Ou você não chegou até o replay? Talvez você tenha pulado o vídeo e falado Ah, já viu o deck? Foda-se. Aí você não presta atenção em alguma coisa que eu falo aqui agora? Aí depois vai falar Ah, o deck não funciona. O deck é uma merda. Aí acontece igual o Sartori, velho. Tem que prestar atenção. É 15 minutos de vídeo, velho. Ó. Os Herádias você descarta, compra o combo. Já tenho dois combos na mão, GG. Fiz o... Montei o combo aqui e já fica complicado pro lado dele, beleza? Porque aqui ele não ataca mais. Porque ele não vai te atacar porque ele não vai te dar dano. Então ele não vai perder o tempo dele. Comecei a usar a Strep aqui pra comprar a carta. Minha dica. Minha dica mesmo, tá? De ouro, ok? Isso aqui é pra você que tá vendo o replay e não pulou o vídeo. Tá? Invoque todas as dúvidas que você tem, tá? Invoca. Não fica segurando, não marca a bobeira. Aí, diferente do Sartorius, ele pode te matar se você ficar com uma nuvem só em campo. Ó, botei a Joaninha. A Joaninha fica na mão, beleza? Ó, ele tá ativando... Ele tá começando a fazer as gracinhas dele aqui. Vou botar o Mago Negro em campo. Ó, Joaninha aqui, ó. Botei outra nuvem também. Mas Joaninha pede pra ativar toda hora. Então é só você ativar. Ó, comprei uma carta aqui também com Jarro. Vamos lá. Comprei outros Herádias na mão. Ó, ele vai invocar o Mago Negro. Mago Negro em campo. Mudou a musiquinha. Ele ativou a Alma Negra Eterna. Buscou a Mil Facas, ó. Se você tivesse com uma nuvem só agora em campo, você ia rodar, ó. Ele já destrói uma nuvem tudo. Não quer nem saber. Usou ataque de Magia Negra. Aí é aqui que dá ruim, tá vendo? Quando ele destrói o campo, ele começa a te bater. Aí você toma dano. Sorte que você já se curou. Então você vai segurar esse dano. Só que ele vai continuar te batendo se você não tiver outro campo. Mas, até onde eu testei, você tinha outro campo. Então o que eu fiz... Você descarta mais uns Herádias aqui. Aproveita pra encher a vida, né? Ó, descarta os Herádias. Pega o outro campo. Pega o baralho. Ativa o campo e pronto. Pronto. Tá safe. Agora já deu tudo certo. Não tem mais nada que ele possa fazer. Mais nada. Acabou. Acabou. Ele faz esse susto aqui. Geralmente no meio do farm. Se você der azar muito no começo do farm, ele pode acontecer isso. Então eu espero que não aconteça com você. E enfim. Farm rolando de boa aqui. As nuvenzinhas em campo. Você vai voltar a encher a sua vida. Pode acontecer que nem aqui agora, tá vendo? Que ele fez essa paradinha. Mas pro final do duelo, na real. Ele brincou bastante. E eu tô com pouca vida. E ele tá me ferrando, cara. Eu tô... Quer dizer, eu tô enchendo vida igual ao desesperado. Pra conseguir dar uns 10 mil de dano dele com o Dragon Ball de Raio. Vamos lá, ó. Você pode até descartar um campo, igual eu fiz agora. Mas você não pode descartar mais do que um, beleza? Sobrezagem de outro. Eu aconselho você a descartar um campo só quando você tiver outro sobrando. E no finalzinho aqui eu consegui comprar isso aqui tudo. Que a matemática me favoreceu aqui. Eu enchi a vida. Invoquei o Ra por tributo. Ele ficou com um altão aqui. O pessoal até falou, ó. Você podia ter atacado esse cara aqui, velho. Eu ataquei aqui que era seguro. Ataquei. Fiz os 10 mil e 400 de dano. E pronto. Yam Yugi. Farmado. Super Yam Yugi, hein. Na real. E pra ser mais específico até, o Yam Yugi aqui, ele pode até... Como é que eu posso dizer? Ele pode até... Caraca, eu dei uma travada mental bonita aqui. Eu até esqueci do que eu ia falar. Mas enfim, existem várias coisas que você pode fazer pra farmar esse Super Yugi aqui. Fazer umas variáveis naquele deck ali. Pode ser as opções. Não se preocupe em negar. Ok? O deck é bom. O deck funciona. Você pode acessar os outros vídeos também anteriores aí. E é só você não ter azar. Aqui eu vim com a mão muito God também aí. Veio tranquilo aí. Não sei porque eu tô mostrando no segundo replay. Mas enfim, galera. Essa é a ideia aí. Eu acho que qualquer coisa, se estiver com dificuldades, aparece no Discord. Provavelmente pode aparecer um quarto deck também. Ou até mesmo um quinto. Pra farmar esse Super Yugi. Vale a pena você farmar ele. Aquelas duas cartas ali podem ser interessantes. Caso você queira montar um deck de Exode. Caso você queira montar um deck de Arquidemônico. Pode ser coisas legais. É... E é isso, né? E também tem que jogar o jogo, né, cara? Tipo... Senão você pode deixar passar também. Esse Super Yugi, eu confesso, é um pouco menos interessante que o Yugi anterior, né? Nada como suporte de Mago Negro pra... Pra gente hypar e ficar animado no jogo, não é mesmo? Enfim, agora eu vou esperar esse replay acabar aqui. Dá pra acelerar ele? Dá. Deixa eu acelerar ele aqui em cima. Pronto. Isso aqui é só pra... Ter uma noção básica aqui. Vai lá. Acelera aí, acelera aí. Ó. Tá acelerando rápido aqui. Bora. A gente aqui deve pular mais rápido ainda. Ó. Ele tá fazendo o mesmo combo da outra vez. Acho que eu mostrei o mesmo replay, não. É o replay diferente, ó. Ó. Aqui também ele faz a mesma coisa. Ele sempre faz isso aqui, ó. No meio do duelo. Um azar no começo do duelo. Ele bota o Mago Negro e dá o ataque de magia negra. Às vezes ele também dá uma mil faca junto. É, brabo. Mostramos aqui enchendo a vida aqui rapidinho. Também, né. Enfim, galera. Coloca aí embaixo o que você achou do evento e tudo mais. Eu tô fazendo só enrolando. Só pra acabar o replay aqui e encerrar o vídeo direitinho. Beleza? Mas é isso, então. Eu já pedi o like. Eu já pedi o meu senhor se inscrever. Eu já falei tudo demais. E ó. Aproveitar que vai finalizar. E é isso, então, pessoal. Assiste os vídeos que já estão aqui em cima dessa tela já. Que talvez você não esteja nem mais vendo o Farmo. Beleza? Eu tô muito afim de dormir. E é isso que eu quero nesse exato momento. Hoje talvez tenha live à noite, tá? Sempre naquele mesmo horário. Mas já me acompanha no Instagram, cara. No Instagram eu sempre falo, poxa. Me ajuda a ser uma blogueirinha do Instagram. Me segue no Instagram. E é isso, então, pessoal. Eu sei que você deixou o like. Eu sei. Confiri você. E é isso, pessoal. Valeu. Tamo junto. Fui. Tenho que ligar aqui para parar de gravar agora. Tô com muito sono.